Vamos a Caracas ao vivo com a nossa enviada especial, Luciana Tadeu, que vai trazer para a gente mais informações sobre, Luciana, o funcionamento desse sistema eleitoral aí na Venezuela e também, Luciana, como vai ser a atuação dos observadores internacionais. Conta para a gente. Oi, Carol, boa tarde novamente aqui, bom dia ainda em Caracas, são 11h42 da manhã agora. Olha só, amanhã os centros eleitorais abrem às 6h da manhã, as urnas ficam abertas, os centros eleitorais ficam abertos até às 6h da tarde ou até ter gente na fila. Lembrando que Caracas está uma hora antes do Brasil, então abre às 6h da manhã aqui, 7h da manhã no Brasil. O sistema, como a gente mencionou anteriormente, é um sistema eletrônico. Então, o eleitor chega, aciona, coloca a sua digital em uma máquina, isso vai acionar a urna eletrônica, inicia o sistema. E aí aparece na tela da urna eletrônica todas as opções de candidato, aquela disposição de candidatos que a gente viu com 13 vezes aparecendo a foto de Nicolás Maduro, 3 vezes a do principal candidato opositor Edmundo Gonzalez. Isso porque a quantidade de fotos que aparece é justamente a quantidade de movimentos ou siglas partidárias que o apoiam. Aí, depois que o eleitor vota, se imprime um comprovante dessa votação, ele coloca na urna eletrônica e aí fica computado. Tanto no sistema eletrônico, depois isso é encriptado e enviado para servidores do Conselho Nacional Eleitoral e fica esse resguardo em urna de papel. O principal instituto que está aqui para observar essas eleições é o Centro Cárter, que é um instituto que já há muitas décadas acompanha o processo eleitoral da Venezuela. Existem, claro, outras organizações, outros convidados do governo venezuelano, mas existe uma ausência muito sentida, que é justamente a da União Europeia. Depois que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela retirou o convite, alegando que era incompatível a fiscalização das eleições aqui com as sanções que são aplicadas pela União Europeia contra a Venezuela. E isso é uma das preocupações, justamente pelo cumprimento aqui das garantias que estavam previstas no Acordo de Barbados, já que no Acordo de Barbados estava previsto que a União Europeia fosse um dos observadores. O que tinha trazido tranquilidade era que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil ia mandar alguns observadores, mas depois da fala de Nicolás Maduro dizendo que o voto no Brasil não é auditável, o Tribunal Superior Eleitoral acabou desistindo de enviar observadores, Carol.